Alô, meus amores, como é que vocês estão? Hoje temos um convidado especial aqui nesse canal. Eu! Pra quem não conhece, esse é o meu amor, o Alisson. Mas é muito tempo que ele não ia gravar aqui comigo nesse canal, né? E como a gente sabe, que vocês gostam muito de ver a gente junto, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, tanto em qualquer rede social, então a gente resolveu fazer um vídeo especial aqui pra vocês. Fazendo o quê? Não sabe parar, tá a minha participação desse vídeo, então, por favor, se você caiu aí de paraquedas, né? Então eu vou valorizar ele. Hoje a gente vai gravar um vídeo mostrando a nossa coleção de tênis, que é uma coisa que a gente gosta muito, né? Um amor que a gente tem em comum, além do nosso mesmo, com as mesmas. Maravilhoso, né? Às vezes eu prefiro mais o tênis do que ela. Mentira. A não ser quando ele ganha o tênis novo, compra o tênis novo que dele, tem que dormir com o tênis e eu... Igual quando ela faz com as bolsas, que nem ela me tira da cama pra dormir junto com as bolsas. Então parece, né? Mas então hoje a gente trouxe esse vídeo aqui pra vocês, faz muito tempo que eu gravei a minha coleção de tênis e já mudou completamente, então eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, com esse convidado especial que também tem tênis maravilhosos, né? E a gente gostaria de mostrar pra vocês, falar um pouquinho sobre cada um. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de... Dá o joinha no vídeo se você gostou, já adotou o seu título, principalmente na minha presença. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos e seguir a gente lá no Instagram. Vou deixar os users todos aqui embaixo. Então, bora começar o vídeo. Então a gente separou aqui por tópicos. A gente separou desde o mais favorito... Mais favorito, né? Mais favorito, né? Desde o favorito até o mais barato, o mais usado. Então vão ter vários tópicos por aqui. A gente vai começar agora pelo mais... Mais favorito. A gente vai começar pelo mais antigo primeiro. Mais antigo ou mais usado? Mais antigo, mais usado. A gente vai começar então pelo mais usado pra você. Qual que é o teu mais usado? O meu mais usado é este champion aqui. A Branca, ela costuma me imitar. Então, o meu é branco, o meu é branco. Porque o meu é branco e aí ela também me imita. Não, é mentira. Eu comecei com esse negócio de tênis muito antes dele. Mentira. Primeiro que eu sou mais velho. Então, com certeza, comecei muito mais cedo que ela com esse negócio de tênis. Estou dizendo agora, no momento só que estamos. Estamos. Não é mesmo? Quem me apresentou o tênis mais caro foi tu. É uma consequência. Tu vai começando a gostar da coisa e tu vai aumentando o valor das coisas. Tá. Portanto, o mais usado é este champion aqui. Ele não é tão usado porque ele é novo. Acho que a maioria dos que estão aqui são novos. É porque a gente vai trocando muito. Tipo, a gente vai mudando o estilo. Então, a gente vai vendendo os antigos que a gente não gosta mais. E o meu mais usado é este champion aqui. Ele é muito, muito, muito confortável. Eu gostaria mais se não tivesse esse azulão e esse vermelho aqui, né? Mas eu acho que tem modelo dele que não tem esse. Quer dizer, tem esse detalhe, mas é tudo branco. É, ele é inteiro branco. Mas ele é muito bonitinho. É, ele é bem confortável aqui dentro. Ele é uma padada. Então, ele é muito, muito, muito bom. Eu tenho muito problema com o tênis que machucou aqui atrás. Inclusive, eu tinha falcon que eu me desfiz por questão dessa parte aqui atrás que machucou bastante. Engraçado com detalhes, né? Pro equipe dele aqui, eu acho que tá um pouco sujo porque... Não, é um pouquinho sujo. Mas ele tem uns detalhes da loucura, acho que... Da loucura, sim. Ele parece... Eu não sei se ele é couro, couro, mas ele parece sem couro. Parece ser couro, né? É, então ele é... Tem um detalhe baixo também. Se ele fosse todo branquinho, eu acho que eu usaria muito mais, né? É, porque um tênis branco é muito mais fácil de combinar com qualquer coisa, né? Sim. Tênis branco, a vida, tem que ter um guarda-roupa. Tem, tem. Se você não tem, corre pra comprar um, consegue o seu estilo, claro. Então, o meu seria esse aqui, o Adidas do Pharrell. Pharrell Williams, pra quem não conhece, encantou, né? Ele fez uma parceria com Adidas e vários modelos que ele lançou. Sempre tá lançando vários modelos. Até pouco tempo atrás, ele lançou mais uma coleção lá que é... Esse aqui é o NMD. É o... Eu acho que é a sigla do... A gente vai deixar o nome do... Eu acho que é a sigla do tênis aí. Do tênis aí, que é o ser humano que não tá lembrando. Mas então, ele tem alguns detalhes. Na verdade, essa coleção específica, ela foi inspirada na África, se não me engano. As cores desse pack que vieram. Tem o preto, o azul... Ele tem o bust, né? Isso. Que deixa ele bem confortável. Essa parte de cima também é de tecido, de punho. Então, também é muito confortável. Tem uma escrita em japonês aqui. O cadarço, no caso, é só pra bonito, né? Porque não... É, ele... Ele só é apertado também. É. E ele é repetitivo esse cadarço também. É. Ele vem com outra opção de cadarço também. Outro detalhe é que ele tem nessa parte aqui, não sei explicar que parte que é essa aqui, mas é uma... A parte que, na verdade, mais faz referência à África, na verdade, que é bem coloridão, assim, bem bonito. E ele é bem confortável. E até por coincidência, ele é um dos meus mais antigos que eu tenho hoje em dia. Por isso que ele é um dos mais usados. Ele, hoje em dia, acho que não tem mercado mais, né? É. Ele é aquelas opções de tênis que vem um tanto de tênis, aí quem comprar comprou, quem não comprar... Tem que comprar. Tem que comprar na mão de revendedores, que daí é bem mais caro. Bem mais caro. Só que esse aqui não é um tênis que valorizou muito, então, se você comprar ainda na mão de revendedores, lá com uns mil reais, aí não consegue comprar. Se eu achar mais desses tênis aqui, os que eu achar, eu vou deixar no box de informações pra quem quiser arrematar aí do seu tênis, né? Todos esses que a gente citar aqui, se eu achar na internet, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. E esse aqui é uma boa opção pra quem quer começar no mundo high, né? E não tem tanto dinheiro assim como pagar mil e quinhentos reais num Wheezy, por exemplo, que é um pouco mais caro. É um tênis que é bem conhecido, na verdade, no mundo high. E é mais em conta, assim. 700? Foi... É... Não, acho que foi 800, né? 799. É, eu não lembro. Acho que foi... Eu acho que foi 800... É, 799. Mas é menos de mil. É, menos de mil. É isso que a gente... Que a gente lembra. Seguindo, então, para o mais antigo. Então, o mais antigo, que é o dos que ia estar. Eu teria mais antigos, assim, pra mostrar pra vocês. Se a gente não fizesse... É verdade. Se a gente não fizesse troça andar, né? É... Teria alguns outros que eu poderia mostrar pra vocês aqui. Porém, o que eu vou mostrar pra vocês hoje é este maravilhoso Vans. Que quando eu vi que a Vans fosse coleção Cadiz, lembra? Eu me impressionei. Certidamente, eu precisava muito de um tênis desse. Confesso que eu não uso tanto quanto eu gostaria. Porque Vans não é uma coisa muito confortável, né? E também ele é muito coloridão. É difícil de combinar com as coisas novas para mais eles. Eu comi com qualquer coisa, meu filho. Eu não tenho esse problema. Mas é que é mais por questão do modelo do tênis mesmo. Acho que não é nem tanto pela cor, né? Pra mim, eu acho que a questão é mais do modelo do tênis. Mas ele é maravilhoso. Perfeito. Só não usar na Disney por questão do conforto mesmo. Porque senão eu também usaria de aula na Disney, né? É porque a gente fica muito tempo de pé lá. Então não tem nenhuma condição de ficar, né? Isso, não tem nenhuma condição de ficar, né? O negócio é comer meu pé completamente. Eu amo, amo ele de paixão. Tanto dentro, tanto fora. Ele tem essa estampa aqui do Mickey e da Minnie. Muito fofos. Aí tem esse quadriculado com a cabecinha do Mickey ali. Ele tem verde, tem rosa, tem amarelo. E dentro, que é a parte mais legal dos tênis. Ele tem umas estampas também, preto e branco. Acho que não dá pra ver aí. Mas depois o Alex faz um take, né? Do dentro do tênis. Mas eu amo, amo ele de paixão. E eu creio também que essa coleção também não existe mais. Quem comprou, comprou. Quem não comprou. Não sei se essas pessoas revendem na internet, né? Mas eu sei que, tipo, esgotou muito rápido. Foi assim, eu. Ligeiro. Acho que no eBay deve comprar outra coisa. Pode ser, é. Mas aí você tem que pagar a taxa. Todo aquele negócio que... Que não comprei. Qual era o seu? Mais ou menos. O meu mais antigo seria esse. Ele me copiou. Esse aqui. Eu realmente copiei ela, na verdade. Mas é que é um tênis que é barato. E sim. E um tênis muito confortável, né? Então, e é um tênis simples assim. Simples que eu digo. Mais casual. É, e é fácil de combinar com várias roupas. E sem falar que ele é muito confortável, né? Esse aqui ele também tem o cadarço aqui só pra bonito. Porque você... Só pra colocar. É, ali deu. Não precisa amarrar nem nada. Ele tem o boost. Que deixa ele muito mais confortável, né? Até ele é uma releitura, se não me engano. Porque antes ele não tinha com o boost. Não, acho que tinha sim. Não. Ele é uma releitura de um tênis que não tinha. Ah, tá. Que naquela época não tinha boost. Sim, naquela época. Eles fizeram ele com o boost embaixo, velho. Tanto é que agora eu acho que ele não chama mais Henrique, né? Ele chamaria alguma coisa. E... 59 e 23. O meu ainda tá Henrique. O meu ainda tá Henrique. O meu ainda tá Henrique. Provavelmente por alguma questão jurídica e tal, eles acabaram trocando o nome. Seguindo então para o mais confortável. A próxima categoria é o mais confortável. Eu vou fazer o que eu vou falar do meu Henrique, né? Que esse ser humano me copiou. Eu amo tanto esse tênis. Porque ele é tão confortável. Mas tinha um de cada cor. Mentira. Eu tenho dois. Eu tenho um preto com um branco. Que é o contrário dele. O meu é a sola preta. Na verdade ele é todo preto. Ele é todo preto com a estreia branca. Mas a sola bem preta. A única coisa que é branca é os três. É, os três. E tenho esse aqui que foi o meu primeiro Henrique. Ele é muito confortável. Vocês não tem noção. Aqui o buste ele é confortável. Aqui eu amo essa parte aqui. Porque o pé, tipo, ele se adequa a esse tênis. E ele consegue se mexer completamente. Ele não prende o teu pé, sabe? Ele não deixa teu pé sufocado, sabe? Ele não é aqueles tênis que tipo... Tipo um cover, você sabe? Esse aqui nunca vai te dar dor nos dedos, né? Esse aqui é muito confortável aqui, ó. Essa parte aqui da frente. Eu amo a mão de paixão. E tipo, parece que eu tô andando com nada no pé quando eu tô com ele. Então por isso que eu gosto muito, muito dele. E ele é muito maravilhoso. Se eu puder comprar outras coisas, vou comprar porque eu gosto bastante. Ele é um preto que combina muito, muito, muito com várias... Com jeans, com várias peças. Pode jogar com jeans, com camiseta. Igual eu tô aqui nesse look. Bota ele nos pés e... Perfeito. E ele a gente nem mexe aqui no cadastro. A gente só é... Como o Alex falou. É só de enfiar o pé aqui e deu. Então tá pronto pra sair. Qual que é o seu mais confortável? O meu mais confortável é a outra Boost. O Boost pra quem não conhece. Na verdade que a gente fala bastante de Boost. A gente tem bastante tênis com Boost. Tem 3, 4 tênis. Eles me debocharam. Ele é meu irmão. Porque eu falei que era feito de EVA. Que parecia EVA. Só que na verdade eu queria falar que parecia tipo... Como é que chama? Isopor. Isopor. Isso. Por causa das bolinhas juntas. Eu queria dizer que parecia isopor e falei EVA. E no final eu falei certo. Porque ele é feito de EVA. É. Tem uma... A composição dele na verdade são várias coisas que tem ali. Mas dá pra ver realmente que parece um isoporzinho assim. Ele é muito fofo assim. É. É essa tecnologia. Pode afundar o dedo e você consegue ver isso. É. Ele afunda realmente. Essa tecnologia então foi desenvolvida pela Adidas. É incorporada nos tênis. Alguns tênis antigos que veio no caso do INIC. E esse aqui pra mim ele é o tênis mais confortável do mundo assim. Não tem. Não tem. Não existe. Não existe um tênis mais confortável que o Ultra Boost. Ele é muito confortável. Existe o INIC. Não. Ele é mais confortável que o INIC. Sabe por quê? Não. Porque ele é todo feito desse... Desse tecido aqui. Olha. E o INIC. Aqui na frente ele tem essa parte aqui que não deixa ele tão confortável quanto o Ultra Boost. É que talvez no teu pé. Aqui no meu pé não pega. O meu dedo não chega. Ah, eu não chego até ali na frente. Não. Mas então ficou pronto. Não. Descobrimos que ela ficou pronto. Não. Sim, o teu dedo tem que chegar até aqui na frente. Justamente tem esse daqui pra não rasgar esse tecido aqui. Porque senão vai ficar rasgando o teu dedo ali e vai rasgar. Não. Então voltando aqui. Ele também não precisa amarrar. Não precisa nada. O cadastro também é só pra bonito, né? Você só coloca o pézinho ali e sai caminhando o dia inteiro. Lógico. Porque dói o pé ali. Porque caminhar o dia inteiro dói. Mas ele realmente é o mais confortável que eu já experimentei. Assim que eu já dei. E tipo o Boost é uma coisa incrível assim, né? Tu pode pegar um falsificado e tocar nele que não vai ser a mesma coisa com o Boost verdadeiro. Tu vê. Tu consegue perceber a diferença de um pro outro. Assim, quem conhece os originais. E quem não conhece também. Se você colocar um falsificado no pé e colocar um original com certeza você vai ver a diferença. Continuando então com o nosso mais barato. O nosso tênis mais barato. O meu mais barato é um dos mais modos que eu tenho. Que começou com a paixão. No ano passado eu acho que eu encomendei um All Star. Fazer muitos anos. Eu acho que eu tinha usado um All Star na minha infância só. Mas eu era mais apaixonada pelos caddies. Que é aqueles mais basiquinhos. E aí eu comprei um. Aí eu gostei. Aí eu resolvi comprar um estampado. Que inclusive é o que eu vou falar pra vocês aqui hoje. Mas eu sou a diferentona, né? Eu fui ao contrário de todo mundo. Todo mundo focou no Uncinha e aí eu foquei no Zebra, né? Porque nós somos diferentão, né? Não tem sei com mais não. E ele também é. Ele é um mix de estampas, né? Ele é o Zebra com a Uncinha aqui na língua. E atrás também. E eu amo antes dele de paixão. Tipo, eu meio que tava assim. Porque eu pensei. Nossa, como é que o combinado vai ficar legal? Porque tipo, ele é diferente. Ele é aquele modelo brasileiro. E o outro converso que eu tinha é o modelo do United Kingdom, né? E aí eu me fiquei assim. Porque eu já tinha experimentado vários Converse nas lojas. E o 36 ficava grande também ao pé. Então tu imagina. Foi uma forma muito diferente, na verdade, de todas as outras. Porque... Sabe, eu acho que esse aqui é um modelo diferente, né? Ele é o Chuck Taylor. Então ele é diferente daqueles outros mais basicão. Eu acho que aqueles basicão não sejam Chuck Taylor. Sejam só Converse. Será que tem diferença? Eu não sei. Tem, sim. Acho que tem diferença. Porque daí tem diferença no tamanho. Tipo, eu calço 38. E o 36 ficava solto no meu pé. Entendeu? Então... E esse aqui, ele é 38. 37. Então eu tenho que comprar um número menor. E aí eu achei que eu não ia conseguir. Mas eu achei que ela não ia ficar... Tipo, ia ficar igual os outros. Eu ia ter que comprar um 36 ou 35, sei lá. Mas eu acabei acertando nesse aqui. E ele é muito, muito, muito perfeito. Tipo, ele não é confortável. Pelo menos aqui em cima ele não me machuca. Porque eu tenho muito problema em machucar aqui em cima, sabe? Na canela. Mas ele machuca bastante nos dedos. Então não é um calçado confortável que a gente usa o dia inteiro pra bater perna e tal. Mas dá pra usar. Só que como a gente tem outras opções aqui que são mais confortáveis. Às vezes a gente opta pelo mais confortável, né? Mas de repente se um dia quer usar uma coisa mais fashion. Aí eu coloco nesse aqui. Ele é muito, muito, muito maravilhoso. Esse aqui eu acho que tem ainda na internet. Eu vou deixar ele aqui embaixo pra quem quiser. Ele tem as duas versões. Tem a versão com plataforma. Sem o cano alto. E tem a versão sem o cano com salão normal. Qual que é o seu mais barato? Conte a história. O meu mais barato na verdade é esse Adidas aqui. Foi? Adidas Yank. É um Adidas um pouquinho difícil de encontrar nessa cor, né? Eu, se eu não me engano, acho que ele não veio... No Brasil. Ó, muito lindo. Se eu não me engano. Eu acho que ele não foi vendido no Brasil. Ele foi 35 dólares, né? Que a gente comprou no passado. No Outlet. No Outlet. O posto e várias caixas com a numeração. E aí tinha um Yank branco. E eu queria muito um tênis branco. Eu ainda não tinha comprado esse Champion. Que eu falei pra vocês. Então... O meu fila tinha ido pro espaço. E eu tava triste porque eu não achava nenhum tênis. E ele tava triste porque eu não achava nenhum tênis. E daí eu fui procurar. Esse Yank, ele tava na parte masculina. E aí eu fui lá. Meu Deus, 8,5. Tinha uma caixa lá perdida. Embaixo assim, meio escondida. Um 8,5. Assim... Meu Deus. É agora. Abri. É isso. Yank. Aí eu fiquei muito chateada. Mas aí eu comei pro Alisson. Eu falei... Olha! Vê se tu não gosta desse tênis. Eu não acredito que tu achou esse tênis. Nossa Senhora. Sabe o que ele achou? Que poderia não servir no pé dele. Porque ele era 8,5 né? Tu geralmente calça... Não. Ele é 8. E eu geralmente calça 8,5 pra cima. Mas aí você viu. Você viu. A forma dele é um pouquinho maior. Então ficou muito bom. Ficou bem certinho no meu pé. Ele é uma cor que realmente é um pouquinho difícil de combinar com as outras coisas, né? Porque eu não sofri na frente esse tênis. Ah! Então mais pra ele, né? Porque é uma dificuldade pra ele usar. Eu não sabia que ele compra esses tênis coloridos. Porque ele tem um neon verde também que ele comprou. Eu não sabia não usar. É. Eu não sabia porque ele compra tênis coloridos. Não. Mas esse aqui tipo... É um tênis que na verdade é mais de colecionador assim. Não é um tênis que a galera comprar. Eu vou comprar porque realmente eu quero muito sair na rua. E esse aqui ele é 1,30. 1,30 mesmo. Foi 35 dólares. Acho que convertendo. Acho que tava 4, né? Ah, mano. Sim. Saiu menos de 200 reais. Então o tênis aqui que é esse aqui no Brasil é vendido na loja. É vendido no mínimo a uns 600 reais. Tops. Tops. Então vamos lá para o... Deixa eu olhar aqui minha colinha. O mais novo é igual para nós dois. Mostra, não. Mostra. Tem mais novo. É o mesmo tênis. É o mesmo mesmo, tá? A gente não comprou cada um. Cada um. Um para os dois usarem. É, a gente comprou um para os dois usarem. Porque não é um tênis muito barato, né pessoal? Quem conhece o Easy sabe que não tem barato. Então não dava um para cada um. De comprar. Eu falei para ele. Olha, eu quero muito um tênis preto, o Easy preto. Dá até o pulo. Eu também queria um. Porque assim, o Easy é um tênis que não é muito fácil de se conseguir ao preço. Não, ele é mais fácil do que o da Nike. Ele é mais fácil. Tanto é que a gente já conseguiu vários. Tá, mas não é um tênis que um dia que tu tá na verdade, ah, quero comprar um tênis. Eu vou lá no site da Giles que eu vou encontrar um Easy. Não é assim. Ultimamente tá tendo, porque tem alguns no site, em alguns sites aí que ainda tem. Se tiver, eu vou deixar no link. Pode ser que não seja o mesmo do nosso, porque esse nosso aqui foi. É, eu acho que esse aqui ele realmente não tem mais. Não, não tem, né? Mas tem outras cores lá. É, então ele é um tênis que não é muito fácil de comprar. Por isso que a gente decidiu comprar um para nós dois. E agora... E também porque é muito caro. Ele não ia estar comprando para cada um. Sendo que tipo, eu calço 38, o Arifo calço 40. Só que o Easy, ele geralmente tem que ser um tamanho maior do que o meu. No caso, o meu, para ele ficar perfeitamente, ele teria que ser um 41. Isso. Só que daí como a gente resolveu comprar um para os dois, ele queria o preto, eu queria o preto. E a gente resolveu comprar um 40. E ele tá usando um 40 normal. E eu tô usando dois números maiores que o meu. Então no caso... Mas dois números não, porque na verdade... Um, né? Porque o meu é 39. Um número acima do dela e o meu número normal. Provavelmente no teu pé ele não fica muito solto, né? Ele fica... Eu acho que ele fica aqui acima. Um dedo mais ou menos. Que diferença. Ele é diferente, né? Ele é diferente, né? Do meu, né? Mas voltando ao tênis. O Tênis Easy, para quem não conhece, é uma parceria da Padidas com o Kanye West. Um rapper americano. Para quem não conhece. Para quem não conhece, eu não sei onde você tava escondido até agora. É um tênis muito hypado, tá? Para quem conhece, sabe. Para quem não sabe. Para quem não conhece, dá uma olhadinha aí. Só procurar quanto custa o outfit e vocês vão ver o que é, na verdade, esse movimento aí do hype, tá? Isso. Se vocês quiserem que a gente fale um pouco mais sobre isso, esse senhor não sabe muito bem. Né? Praticamente um expert em tudo isso. Eu vou conversar com ele para ele fazer vídeo sobre isso lá no Instagram dele. Para falar sobre isso para vocês, tá bom? Então, deixa a gente resolver comprar. Ele também tem boost. Ó. Aqui embaixo dá para ver. Ele é muito, muito, muito confortável também. Porém, o meu unique, como eu falei, é mais confortável que esse aqui. Mas ele é maravilhoso. Ele é tipo um tênis elegante, sabe? Você pode botar ele com um look mais chique, que ele vai dar um efeito legal. Eu gosto bastante de usar. Quem não acompanha o nosso agressivo sabe que eu tenho vários looks com o meu easy. Branco e joia. Quase, mas falaremos dele aqui. Então, ele é um tênis muito, muito, muito... Ele dá um ar diferente para o look, sabe? Não é igual esse champion, não é igual o All Star, não é igual a nenhum desses outros tênises. Ele dá um ar mais elegante para o look. E depois, caso vocês sejam muito mais elegantes na roupa, no tênis ele pode dar uma quebrada. Que belachão. Mais alguma coisa para falar sobre ele? Não. Diferente dos outros tênis que a gente tem, ele tem esses tons diferentes. Aqui a sola é preta, atrás ela é meio caramelo e aí tem essa parte de esbuche que é amarela. Depois vamos mostrar os outros tênis que a gente tem para vocês, para mostrar como é que ele é. Mas é muito confortável aqui atrás, assim ó, também. Que é uma parte que pega bastante para mim, sabe? E a parte de trás de ficar passando. Então eu odeio que me machuque. E graças a Deus nenhum... Parece que deixa eu tirar uma... Graças a Deus nenhum desses tênis que eu tenho me machuca hoje, né? Porque eu já tive alguns. Por exemplo, o Falcon que eu falei para vocês que me machucava bastante, então eu meio que me disse isso dele. Ele é bonito, mas não foi um tênis muito confortável. Como é que ele refletiu? Eu achei que essa parte aqui de refletiva... Errou! Então é isso. Tem algumas que eles refletem algumas partes refletivas, tipo cadastro, essa coisa aqui do lado. Ou até mesmo ele todo nessa parte aqui de cima. Que não é o caso desse. E vários modelos legais, aham. Vários e vários legais. Então, esse modelo vocês conseguem encontrar ele na faixa de 1200 no site. E daí de revendedores por fora aí é bem mais caro. Isso quando lança, né? No caso. Quando lança no site da Adidas você vai e quando lá compra. É. Enquanto não está esgotado. É. Esse tipo de tênis você tem que estar ligado no site da Adidas. Eu vou acompanhar alguns Instagrams, lojas aí que revendem para ficar de olho para quando sair. Na hora que sair eles dão uma hora exata mais ou menos de quando eles vão vender. E você tem que estar lá para pegar, porque senão não vai pegar o tênis. Geralmente é 10 horas da manhã. Tanto o Easy quanto o Forel que o Alisson mostrou, eles são tênis hypados. Então é só esse tipo de tênis que ou você compra na hora ou depois vai ser um preço muito pouco. Eu vou comprar uma conta muito mais cara. Tem na Farfetch também. É, mas esse Farfetch, esse tipo de tênis na Farfetch é meio fora da realidade. Fala, né? Quem pode pagar. Eu vou deixar os que eu achar, como eu já falei para vocês, eu vou deixar aqui embaixo. Olá! Olá pessoal! Nosso vídeo ficou muito comprido, porque a gente gosta muito de falar. Essa pessoa principalmente fala muito. E esse contador de história. Então a gente resolveu dividir ele em duas partes. Hoje vai ser a primeira parte e logo a gente posta a segunda. Combinado? E se você já está vendo esse vídeo antigo, procura outra parte aí que já está por aí. É, no final do vídeo eu vou deixar o videozinho lá para vocês clicarem. E nos cards também, quando o vídeo sair. Tá bom? Isso! Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha no vídeo aí se você gostou do conteúdo. Compartilhar com as amigas, os amigos que gostam de tênis. Isso! No seguir lá no Instagram eu vou deixar o user do Alisson e o meu aqui embaixo. Se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. E é isso! Beijinhos no coração e até o próximo vídeo. Tchau!